Utilizem fones de ouvido para uma melhor experiência neste vídeo. Caraca, cabelo, mano, que caspa é essa, velho, tá nevando aqui, mano, caraca, velho, passa um shampoo, mano, pelo amor de Deus, cara, pegando o pezinho aqui, velho, tá caindo o caspa da minha cara, mano, caramba, passa um shampoo, alpeer, head shoulder, qualquer coisa, velho, deixa eu pegar a franja, franja, aí, franja, aqui do lado, beleza, agora o pezinho, o pezinho aqui, aí, aí, mano, não mexe a cabeça, velho, meu Deus, aí tá quase, tá quase, tá quase, nossa, caspalhada, velho, nossa, eu tenho rinite, mano, é muita caspa, velho, aqui do lado, aqui?